Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como resetar o controle e pegar. Com uma agulha ou uma caneta do mesmo diâmetro, basta colocar nesse furinho que tem aqui na parte inferior dele e segurar por 10 segundos e pronto, esse controle será resetado. Então é isso aí, quem gostou deixa o seu like, compartilhe e a gente se vê nos próximos vídeos. Fiquem com Deus e fui!